Fala, amantes e meninas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. E o Ronaldo, né pessoal, já chegou fazendo mudanças aqui no Cruzeiro. O Alexandre Matos, que estava trabalhando internamente como novo diretor de futebol do Cruzeiro, agora não vai ser oficializado. O Ronaldo está trazendo mudanças, afinal é ele que manda aqui no Cruzeiro e deve trazer seu pessoal de confiança. E o Matos, através do Globo Esporte, desabafou o pessoal. Diz que já tinha contrato com o Cruzeiro para ser o novo diretor de futebol até 2023. Deixa nos comentários o que vocês acham disso tudo, pessoal. Não se esquece de deixar seu like no vídeo para contribuir com o meu vídeo e de se inscrever aqui no CDD do YouTube. Vamos dar uma olhada no áudio? Olha, primeiro eu queria falar da gratidão enorme que eu tenho pelo torcedor do Cruzeiro, que me abraçou mais uma vez, tem uma mobilização aí mais de dois meses aí nas redes sociais, no meu Instagram, e um carinho enorme. E vi os jogos que o torcedor foi, aquilo tudo mexeu muito comigo. Eu estou fazendo curso nos Estados Unidos, eu pretendia ficar aqui mais um tempo e agora, obviamente, eu vou rever essa situação para a minha permanência por aqui. Mas em outubro, o presidente Cruzeiro me procurou e começou muito essa mobilização. E eu cheguei a fazer um acordo com o presidente Cruzeiro até o fim de 2023. Ainda não fui comunicado por ele sobre essa saída, mas vi pela imprensa aí. E respeito bastante a decisão, principalmente uma decisão que vem do Ronaldo. O Ronaldo é um cara que sou fã, incondicional dele, que eu respeito muito, tenho uma relação legal com ele. Às vezes que eu tive sempre um tratamento mútuo, ele tem total direito de colocar as pessoas de confiança e a vida é assim, no futebol não é diferente. Mas eu só tenho gratidão e dizer que, de alguma maneira, eu contribuí para essa retomada do Cruzeiro, principalmente do respeito, da dignidade e da credibilidade, que eu acho que deu para colocar um pouquinho aí. Só tenho a agradecer. E fica aqui minha palavra de honra, de mais uma vez ser lembrado para trabalhar no Cruzeiro e o agradecimento a todas as pessoas que acreditaram e se mobilizaram para que isso acontecesse. É, pessoal. Se em alguns sites ele agradece o Cruzeiro, outros ele detona. Abre aspas. Puxaram meu tapete sobre ele ser vetado como novo diretor de futebol do Cruzeiro. Puxaram meu tapete, fiz tudo aí. Segue a vida. Antes da gente ver quem vai ser os nomes de confiança aí do Ronaldo Fenômeno agora no Cruzeiro, pessoal, só dá uma olhada aqui, porque ontem a gente trouxe a informação que o Luxemburgo poderia sair também. O próprio Deus Medivre falou, já gravou, que ele ia sair do Cruzeiro. E eu disse para vocês. É um site com credibilidade, mas nem tanto, né? Como o Samuel Venâncio, da Itatiai e tal, né? E o próprio Samuel Venâncio trouxe aqui. Na reunião de hoje, no dia 21, foi discutido apenas o assunto do Alexandre Matos. Luxemburgo não entrou em pauta. Outra coisa, pode ser um ou outro nome a ser buscado. Paulo André ficaria como uma espécie de gestor de futebol geral do Ronaldo Fenômeno, dos clubes que ele tem. Deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa, pessoal, só para ter certeza. Acho que foi só isso, né, pessoal? Mas é isso. Vamos dar uma olhada aqui quais os nomes aí que podem vir para o Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno para administrar o Cruzeiro, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo? Bora falar agora sobre o Cruzeiro com mais informações de bastidores sobre a compra de Ronaldo Fenômeno. Compra anunciada nesse sábado, 400 milhões de reais de investimento. Ele vai gastar cerca de 50 milhões de reais somente nesse primeiro momento com dívidas na FIFA, pagamentos de salários atrasados e contratações de reforços para 2022. Mas quero avançar em todas essas notícias e contar a respeito do planejamento. Quem que o Ronaldo Fenômeno pretende colocar à frente do Cruzeiro? Antes é legal contar que tem quatro pessoas da confiança do Ronaldo que trabalham com ele no Valladolid. E uma ou, no mínimo, duas pessoas devem deixar o Valladolid para trabalhar com ele no Cruzeiro. São pessoas da mais alta confiança do Ronaldo. Quero citar cada uma delas. Primeira delas, o Paulo André, ex-zagueiro de Corinthians, atlético-paranense, que já exerceu a função de executivo de futebol por aqui, por exemplo, no Furacão, e é hoje o homem forte do futebol do Valladolid. Existe uma boa chance de o Paulo André assumir algo parecido na Raposa. Só que se isso acontecer, pode acabar sobrando para Alexandre Matos. Quero falar agora sobre Enrico Ambrodini. Ele é o Head de Gestão do Valladolid, é o responsável por toda a área administrativa do clube. Já foi CEO da Inter de Niveira, trabalhou como diretor do Bom Senso, fez cursos internacionais em vários lugares, entre eles em Londres. Cara super bem falado e bastante cotado para assumir uma função administrativa no Cruzeiro, obviamente, sob o apedido do Ronaldo Fenômeno. Os outros dois que trabalham com o Fenômeno no Valladolid são o Gabriel Lima e o Mathieu Fenô. Um deles, o Gabriel, é diretor de negócios do Valladolid, enquanto o Mathieu é o CEO do clube. Esses quatro, repito, pelo menos dois ou um, devem vir trabalhar no Brasil. O Ronaldo está estudando todo o caso do Cruzeiro. O Paulo André, por exemplo, essa é uma informação de bastidor importante. O Paulo André está em São Paulo, participou de um torneio de tênis com o Ronaldo Fenômeno, e depois do torneio de tênis, eles se reuniram na casa do Ronaldo para estudar tudo o que está rolando no Cruzeiro. Eles foram apresentados a todas as documentações, e ao lado do Ambrogene e de outros, estão estudando caso a caso como fazer para melhorar o Cruzeiro. Posso contar nos bastidores que várias das coisas foram assustadoras. O negócio está feito, já foi assinado, não há a menor possibilidade de reviravolta. O que o pessoal quer fazer agora é ter o raio-x mais completo sobre a situação do Cruzeiro, para saber o que pontos atacarem a partir de agora. Só para completar, falei sobre o Matos, também não sou capaz de garantir que Wanderlei Luxemburgo ficará para 2022. O salário dele foi considerado alto pelo staff do Ronaldo Fenômeno, R$ 350 mil por mês. E vai haver uma avaliação interna para definir quais cargos serão ocupados e quem vai chegar. Outra coisa, todas as contratações que já haviam sido feitas estão confirmadas. Já as que estavam em andamento estão suspensas. O Ronaldo quer entender caso a caso, que é primeiro também saber as necessidades do elenco para a partir daí liberar para próximas contratações. E lembrem-se, pessoal, é de suma importância vocês prestarem atenção nessa parte. A questão, não coloquem o Alexandre Matos como um deus. Não coloquem ele como se fosse o divino, porque ele não é, pessoal. Ele pode ter formado aquele time cabuloso de 2013, 2014 do Cruzeiro e tal. Só que em 2020, ele prometeu ajudar o Cruzeiro. Ficou dois, três, quatro dias aqui. Falou que ia para a Europa, mas acabou não indo. Depois foi para o Atlético, entendeu? E ainda deixou o Simaboli sem aqui. E cara aí que poucos lembram aí, mas fez um trabalho péssimo como diretor de futebol do Cruzeiro, entendeu? Puxaram o meu tapete, eu não sei não, viu? Mas outra coisa, vamos ter que cobrar sim. Agora, desses caras aí que são de confiança aí do Ronaldo Fenômeno. Espero que façam um bom trabalho, porque se não fizerem, pessoal, o pessoal vai cobrar futuramente aí, porque não manteve o Alexandre Matos, né, pessoal? O Alexandre Matos, para mim, seria o diretor de futebol ideal para o Cruzeiro de 2022. Mas a gente também não pode endeusar ele, fechou? Vamos dar uma olhada aqui na entrevista aí que o Ronaldo deu por flow, onde ele falou sobre essa questão de treinador, até porque a gente ainda não sabe se o Luxemburgo vai continuar ou não o Cruzeiro de 2022. Lembrando a todos que o Luxemburgo tem contrato com o Cruzeiro de dois anos, 22 e 23. Prazo manter o técnico, né? E faz todo sentido, porque você não dá a chance nem do técnico se adaptar ao time, entender as estratégias, entender como ele pode evoluir, porque nada realmente grandioso é feito de dia pra noite. Não, certeza. Mas no Brasil é tudo maluquice. O trabalho do clube nessa gestão de treinador é importantíssimo do dirigente na hora de você contratar um treinador. Porque o treinador normalmente ele vem e normalmente ele já tem aquela ideia de que, bom, eu vou fazer tudo do meu jeito e tal, não sei o que, não sei o que lá. Essa é a ideia que o treinador tem. Mas eu acho que os clubes, eles cada vez mais, eles têm que buscar a identidade do clube, buscar a identidade do clube, as características de um treinador que ele quer pro clube. Então, no diagnóstico que eu fiz com o Paulo André, o Paulo chega pra mim e fala, vem cá, como é que você quer que teu time jogue? Cara, eu quero que meu time jogue pra frente, quero que meu time jogue vertical, quero que meu time seja compacto, quero que meu time saia no contra-ataque rápido, eu quero jogadores rápidos, são características que o clube pode determinar pra entregar pro treinador e falar, olha, eu quero meu time que joga pra frente, eu quero ser protagonista, eu quero ter a posse de bola, eu quero fazer muitos gols, eu quero sofrer menos, eu quero me divertir, eu quero que a minha torcida se divirta. Tem várias coisas que você pode pedir ao treinador. E aí você encontrar o treinador com essas características. É uma busca complicada. No Brasil, do jeito que fazem, ninguém faz isso. Manda embora um, só vão trocando. O nego não chega ali com, ó, amigão, porra, eu quero que meu time jogue assim, assim, assado, eu quero que a torcida fique feliz, se divirta, faça gol. Não tem o planejamento do time. Não, não tem. E é isso, pessoal. Poucos dias depois, ele comprou o Cruzeiro e já tá fazendo a sua ordem aqui no Cruzeiro, né? Ele vai fazer o que ele quiser, basicamente, aqui no Cruzeiro, né? Esperamos que seja pro lado positivo. Deixa nos comentários o que vocês acham dessa entrevista, do Matos também. Só resuminho, né, pessoal? Matos não vai ficar pra 2022 e o Luxemburgo pode também não ficar. Nada tá cravado. Fechou? Só o Alexandre Matos mesmo. Fechou? Deixa nos comentários a opinião de vocês e não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Lembrando a todos que tem o nosso grupo oficial do CDD. Link aqui na descrição. Fechou? Tamo junto. Valeu. Falou. E assim que tiver mais notícias, a gente traz pra vocês. Vamos aguardar, né? E assim que tiver mais notícias, a gente traz pra vocês.